O dia está passando e as dificuldades estão aumentando de a gente ver um brasileiro na Fórmula 1 ano que vem, infelizmente. Semana passada a gente teve a notícia de que o Banco do Brasil não renovaria com a Sálvia para a temporada 2017. O Banco do Brasil, para quem não sabe, é o principal patrocinador do Felipe Nasser, é quem realmente está levando o aporte principal para manter ele na equipe. Ontem a gente viu o Marcos Erikson, que é o atual companheiro da equipe de Felipe, já renovando para 2017, deixando apenas uma vaga disponível. Nessa vaga está Rio Rarianto com muito dinheiro, Gutierrez, mexicano, muito dinheiro também, e o competentíssimo Pascal Werner em alemão fez uma ótima temporada pela Ménor em 2016 e entra como principal concorrente ao Felipe nessa última vaga da Sálvia. Depois da Sálvia tem as duas vagas da Ménor, que é a menor equipe, é a menor estrutura, é possivelmente o pior carro ano que vem. Vamos torcer para que as coisas mudem e que venha alguma notícia boa. No final de semana tem o último GP de Abu Dhabi, vamos ver se até lá a gente tem alguma notícia positiva com relação à continuidade do Felipe na Fórmula 1. Um abraço, pessoal!